Ita 2018 O seguinte sistema eletroquímico é construído É construído, desculpa Semicélula A, constituída de placa de chumbo parcialmente imersa Uma solução aquosa de chumbo 2 Semicélula B, uma placa de platina parcialmente imersa Uma solução aquosa X Soluções aquosas de A e B são conectadas por meio de uma ponta de salina As placas A e B são conectadas por meio de fios condutores Considerando a condição padrão e sabendo que o potencial padrão da semicélula A Contra o letro do padrão de hidrogênio integrado de 25 graus Celsius é menos 0.126 Ou seja, o letro do padrão de chumbo Desenha esquematicamente a célula eletroquímica construída Então, desenhar aqui a parte legal do exercício Que eu tenho Uma semicélula Outra semicélula Ele garantiu para mim que elas estão Conectadas por meio de Uma ponte salina E aqui eu coloquei nesse tanque de cá Uma solução de chumbo 2+, E uma placa De chumbo E no outro lado eu coloquei Uma placa de platina E no outro lado eu coloquei na solução de X X acoso E aqui X acoso mesmo É E aí eu estou E não esquece de conectar os fios aqui Das placas Beleza Construção simples de células Com a solução de X E de chumbo 2 colocadas Beleza O que a gente vai fazer agora? Considerando que a solução X é uma solução a causa de HCL Escreva a semirreação anódica A semirreação catódica E a reação global que ocorre na célula Então peraí Vou notar um negócio aqui Chumbo 2+, Mais 2 elétrons virando chumbo Tem um potencial de redução De menos 0,1,2,5 Isso aqui está no enunciado Está aqui Se tem HCL aqui Ele não garantiu Que é uma pilha Ou garantiu Um sistema que pode ser qualquer coisa Então vamos ver Cara Para isso aqui acontecer Como eu tenho HCL Ele tem um eletor de platina Tem duas possibilidades A primeira possibilidade é o H+, Ganhar elétron Formar H2 Se isso aqui acontecer O potencial vai ser 0 Que é o potencial de hidrogênio Ele não deu potencial do cloro Deu? Eu acho que não deu Mas enfim Eu vou supor que isso aqui é uma pilha então É Então peraí Para isso aqui dar certo Eu tenho que trocar meu amigo chumbo aqui Então vou até apagar O chumbo 2 mais Desculpa O chumbo 0 Vai liberar 2 elétrons Mais o chumbo 2 mais E vai trocar o sinal Para 0,2,1,1 Vai oxidar Esse cara vai reduzir Chique Isso aqui vai formar então Que chumbo Mais 2H+, Para liberar chumbo 2 mais Mais hidrogênio E o ΔI desse processo aqui seria 0,126V Isso aqui seria então A semirreação anódica De oxitação E a semirreação catódica De redução Ânodo Cátodo Beleza E a reação global Está dada aí Tranquilo Agora Na letra C Enquanto está muito fácil Considerando agora Que a solução X É a solução A cola de ferro 2 E ferro 3 Os dois E que a placa de chumbo Conectada ao terminal Negativo de uma bateria Hum Então peraí Agora as coisas mudaram Até merecemos fazer um outro desenho Aqui agora Tem aqui A água de chumbo E a de platina Então Aqui tem um pedaço de chumbo Mergulhado na solução De chumbo 2 Aqui tem ferro 2 Ferro 3 E um pedaço de platina Que é uma eletroda inerte E olha só Ele mergulhou Ele colocou O chumbo Ligado no polo negativo De uma bateria Polo negativo É Desculpa Na eletrose como pão Então Então Positiva Anotoxida Então aqui Negativo Reduz Positivo Oxida Que agora virou eletrólise Invertiu o processo Hum Isso eu explico de cima Como não tem bateria Pode acontecer só Erração espontânea Hum E a placa de platina Terminal positivo Beleza Escreva a semirreação nórdica E a semirreação catódica E a reação global Que ocorre na célula Aqui Se isso está acontecendo Então Eu vou te garantir Que a semirreação De redução É a do chumbo Então não tem nem dúvida Que a redução vai ser Chumbo 2 Mais 2 elétrons Dando chumbo Com potencial padrão De menos 0,12 Meia volt Agora A oxidação É que São elas Ele Acho que Não sei se ele me deu Os potenciais Na prova Deve ter dado Deve ter dado Porque olha só Entre o ferro 3 Ganhar elétron Perder elétron Desculpa Ele não consegue perder elétron Concordo Então Ele não pode oxidar O ferro 2 Pode oxidar Então Não tem nem o que discutir Na verdade Porque se o chumbo Está reduzindo Só pode ter oxidação No outro lado Então quem oxida É o ferro 3 O ferro 2 O ferro 3 Não é oxidado Não vai formar O ferro 4 O ferro 2 Forma ferro 3 Mais elétron Aqui eu tenho que Consertar 2 2 E o potencial Disso Eu não sei Quanto que Eu não pedi o potencial É que é a reação global E as semi-reações Então aqui vai rolar Chumbo 2 Mais Mais 2 Ferro 2 Mais 2 Ferro 3 Mais Mais Chumbo E aí beleza Fica bonitinho Fica bonitinho Fica bonitinho Obrigado.